Nesse meu livro Saborear a Vida eu falo que nós chegamos de fato a nos conhecer através de algumas perguntas que eu vou ensinando a fazer quando eu estou sozinho, quando eu estiver num lugar estranho o que eu faço, o que eu penso quando eu estou num lugar onde ninguém me conhece pois eu não deixo de ser, no meu caso como padre pior ainda muito no seu caso como cristão, é muito grave também eu não deixo de ser templo vivo de Jesus nem quando eu estiver cometendo o mais terrível dos sacrilégios e dos pecados porque Deus não me abandona nunca o pecado não tem esse poder de afastar Deus de mim nunca o pecado me afasta da graça de Deus mas não afasta o Deus de toda a graça esse Deus de toda a graça em Cristo vos chamou a que? a sua? o que que significa essa palavra eterna? eterno significa gente que mesmo quando a gente cai que mesmo quando a gente peca que mesmo quando você está estribuxado no pecado ainda ali esse Deus de toda a graça está cuidando todo